Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, todos bem? Passando aqui para avisá-los que nesse primeiro momento, a primeira palavra de ordem do dia, vocês estão sendo gravados, só. Olha para a câmera A, Yasmin, câmera A, dá um sorriso Yasmin para a câmera A. Fabiane, olha para a câmera B, dá um sorriso. Cristine, sorria para a câmera C, são muitas câmeras, né? São muitas câmeras, falei certo, né? Falei câmera, porque o outro dia tinha falado câmera. Aí eu entendi que câmera é de deputados e câmera é aquela paradinha que a gente grava. Sorria, 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 que vocês estão sendo filmados, lindos, maravilhosos, estão sendo filmados. Estou vendo até gente com pelo de coberta na cabeça ainda, né? Olha que bênção. As bênção nem pintou cabelo que eu vim para a aula. É, é, é. Pelo de coberta, coberta com calor desse. Ai, ai. Pois é, tira o pelo de coberta, dá uma espreguiçada, passa a mão no rosto, se precisar ir até a pia do banheiro ou da área de serviço, não vá na pia da cozinha para fazer isso. Dá aquela lavada no rosto, né? É, é. Pia de cozinha não é lugar de lavar arroz. Então dá aquela lavada no rosto, dá aquela espreguiçada. Pega um café. Esse café está maravilhoso. Pega um café gostoso. Pega uns biscoitinhos para disfarçar o sombo, né? Não dá para ver não, mas tem uns biscoitinhos aqui. Porque a gente vai até nove horas agora, até oito e cinquenta, né? Até oito e cinquenta. A gente vai conversar um pouquinho sobre justiça. Por isso, eu estou aqui, junto comigo, nessa manhã de quarta-feira, né? Nessa manhã de quarta-feira, eu tenho aqui comigo uma imagem, né? Que representa a justiça, que foi historicamente entendida aí como símbolo da justiça. Dizem, dizem a história, os oriadores, né? Dizem eles que essa imagem é uma deusa romana chamada justiça e que para os gregos antigos era uma divindade conhecida como temes. E os gregos, na mitologia grega antiga, os romanos, na mitologia deles, invocavam, rezavam para essa deusa quando precisavam de justiça, né? Quando eles precisavam de alguma demanda relacionada à justiça, romanos e gregos antigos rezavam para uma divindade que tinha mais ou menos essa representação. Claro que aqui foi uma releitura que nós fizemos na história, né? Mas a divindade temes, a deusa temes para os gregos e a deusa justiça para os romanos tinham a mesma configuração, a mesma representação. Percebem vocês que na imagem ela aparece com alguns elementos simbólicos compondo aí o seu visual, compondo aí o seu aspecto, correto? Os olhos vendados, nas mãos, numa das mãos ela traz uma balança, na outra mão ela traz uma espada e lá bem embaixo, não sei se vai dar para observar, aparece ela mais ou menos que pisando, uma serpente, uma cobra, né? Esses elementos visuais, esses elementos estilísticos, os gregos usavam para representar a ideia de justiça que se fazia naquele tempo, que se tinha naquela época. Justiça, enquanto isso, que é imparcial, igual, equilibrada e que seja aplicada com rigor a qualquer indivíduo, a qualquer pessoa, sem exclusão por raça, por condicionamento, desculpa, econômico e etc. A justiça tinha que ser igual, imparcial e equilibrada. Igualdade, imparcialidade e equilíbrio são características daquilo que os gregos entendiam como justiça, daquilo que os gregos entendiam como sociedade russa. Portanto, essa imagem da nossa deusa Tênis é uma imagem para nos ajudar a pensar justiça, para nos ajudar a refletir justiça, para nos ajudar a compreender justiça. Beleza? Fechado? Então, esse intuito é com essa motivação que nós vamos lá para a página 18 da nossa apostila. Correm lá, correm lá, correm lá, correm lá. Correm, 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 Amanda, pega a apostila, menina. É com essa imagem que nós vamos lá para a página de... Tudo bem? Salva lá e bom dia. É com essa imagem que nós vamos lá para a página 18 da nossa apostila. Com essa motivação, nós vamos começar a pensar um pouco a questão da justiça. Fechou? A aula de hoje, eu vou falar um pouquinho mais do que nas outras. Quando nas outras não falo, eu falo, eu falo, eu castigo. Mas é que eu preciso, pelo menos, expor a parte de conteúdo. Correto? Expor essa parte de conteúdo. Na semana que vem, a gente faz uma aula mais dialogada, onde vocês falem, tá? Onde vocês possam falar, debater, é uma aula gostosa de discussão. De hoje, a gente vai para uma parte mais de exposição mesmo, só de algumas ideias aqui, para a gente não perder o nosso raciocínio. Fechou? Se a gente for pensar, parar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouquinho na história, todas as culturas, todas as culturas, onde é que teve gente reunida, organizada em sociedade? Já se tinha uma noção do que pode e do que não pode falar, do que pode e do que não pode fazer. Já se tinha uma noção de distribuição de trabalhos, de distribuição de tarefas. É verdade. Nas culturas muito antigas, bem anteriores aos gregos, bem anteriores aos romanos, já se tinha uma noção daquilo que é certo e errado. Já tinha os seus códigos de leis, né? Já tinha deveres e direitos estabelecidos para as pessoas que faziam parte daquela sociedade, daquela cultura. Já tinha aquele famoso pode isso, não pode aquilo. Já tinha os horários, já tinha as funções específicas de homens, de mulheres, de crianças. Já tinha as punições para determinados crimes, para determinados delitos, enfim. Nós podemos afirmar, então, se a gente volta na história, se a gente volta no tempo, é correto dizer, ou pelo menos é correto pensar, que a justiça, a ideia de justiça, a noção de justiça, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde que o homem começou a se organizar em grupo, desde que o homem deixou de ser nômade, e passou a uma vida mais sedentária, fixar lugar num determinado espaço, já se tem uma noção de justiça. Por quê? Entendemos que, em qualquer lugar que tem gente convivendo, é preciso que a gente age em um número de regras, de normas, de orientações para organizar essa sociedade, para organizar essa cultura. Senão vira um troço muito bagunçado, não é verdade? Onde não tem regra nenhuma, onde não tem norma nenhuma, onde cada um faz o que absolutamente acha que deve, nós entramos num verdadeiro caos, uma espécie de bagunça generalizada. Então, noções muito elementares, muito básicas, do que pode ou não ser feito, do que é correto ou não fazer, do que seria prudente ou não fazer. Noções muito básicas de punições para determinados crimes, para determinados delitos, isso sempre esteve presente na história da humanidade. Todavia, a noção de justiça que nós trabalhamos com ela, que nós trabalharemos com ela, é uma noção de justiça que nós herdamos dos gregos, uma vez dada a influência da cultura grega sobre o Ocidente como um todo, nós herdamos essa noção de justiça a partir da cultura grega e depois essa noção de justiça a partir dos gregos, ela chegou até nós, ela chegou até nós, mais ou menos moldada, mais ou menos poluída pelo direito romano, correto? O direito romano, ele teve uma influência muito grande nos códigos de direito, que hoje basicamente seria o guardião da justiça. Nós falamos que o direito é a ciência da justiça. É a área do conhecimento que especificamente estuda sobre justiça. Então, nós podemos analisar a seguinte ideia, a seguinte linha de raciocínio. Todas as culturas, em todos os tempos, tinham suas noções do que é justiça, do que é justo, do que não pode, do que não deve ser feito. No entanto, a nossa noção de justiça, a justiça com que nós trabalhamos com ela, enquanto conceito, enquanto lei, enquanto critério, é uma noção de justiça que está muito baseada na herança grega, principalmente na filosofia grega, Platão, Sócrates, Aristóteles. Depois, foi mais formatado, mais modelado pelo direito romano, principalmente quando estabelecem deveres, quando estabelecem direitos, quando estabelecem escrituradamente aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito, aquilo que é permitido, aquilo que não é, quando são estabelecidas as punições para determinados tipos de delitos ou crimes, enfim. Então, a noção filosófica de justiça, moldada lá com os gregos, e depois, a noção de justiça a partir do direito romano é a nossa noção de justiça que nós vamos trabalhar com ela, e é a noção de justiça que molda a nossa cultura, que molda a nossa sociedade, que, de certa forma, molda o Ocidente como um todo. Se nós estivéssemos discutindo justiça lá no Oriente Médio, provavelmente eles teriam uma outra noção de justiça. Se a gente estivesse discutindo justiça lá no Afeganistão, o que seria justiça para eles? Provavelmente teria uma outra conotação de justiça. Provavelmente justiça teria um outro sentido. Aqui, a gente vai tratar de justiça a partir desse viés filosófico, da herança greca, e depois a justiça a partir das formulações do direito romano. Fechou? Então, esse é o caminho que a gente vai tentar fazer nesses minutos aí de aula. Até aqui, tranquilo? Tranquilo, Salva Lai? Tranquilo, Duda? Tranquilo, Mariana? Qual é o assunto do nosso cardápio hoje, então? O assunto vai ser o quê? Qual é o assunto? Qual é o tema do nosso cardápio que a gente vai debater sobre ele, que a gente vai pensar sobre ele? Hein, Arthur? Hein, Bettina? Hein, Mariana? Qual é o tema do nosso cardápio? Qual é o tema do nosso cardápio? Ninguém está respondendo, eu acho que está todo mundo dormindo do lado de lá, e eu vou começar a usar meu curso de adivinhar para adivinhar quem está dormindo e vou começar a tirar pomba, né? É verdade, pois é. É verdade. Ah, Luana. Pelo menos a Luana salvou minha pátria. Um ponto extra para a Luana. Nós vamos falar de justiça. Muito bem, Júlia. Muito bem, Luana. Ó, ó, ó. Isso aqui é pauta, tá? Pauta ainda existe. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso. Pauta ainda existe. E daqui uns dias esse negócio vai virar número, hein? Fica alerta aí que daqui uns dias esse negócio vai virar número. E quando virar número não adianta vir mimimi, 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 mimimi. Mimimi, mimimi, mimimi. Porque o professor Flávio deu todas as chances do mundo. Todas do mundo. É, todas do mundo. que sabe da galáxia. Oi, Zé. Muito bem, Luana e Júlia. Nós vamos falar um pouquinho de justiça. Justiça vai ser a temática que a gente vai conversar, que a gente vai discutir nessa nossa reunião. Alguém poderia, para mim, ler o texto da página 19 do item Conexões? Tem um texto aí na 19 num íconezinho chamado Conexões. Esse aqui. Quem é que poderia fazer a leitura desse texto para a gente? Não? Ninguém? Caraca, vocês são bons. Ninguém? Quem é que poderia fazer a leitura? Quem é que está com o microfone bom aí que poderia nos ajudar na leitura desse texto só para descansar a minha voz um pouquinho? Pode ler, Duda. Pode ler, Luísa. Pode ler, Cristine. Pode ler, Júlia. Eu posso. Ótimo. O Will e Ken. Está me ouvindo? Hã? Está me ouvindo? Perfeitamente. Pode ir. Conexões. O tema justiça abrange muitas ideias e para refletir sobre elas é possível começar investigando o que entendemos por esse termo e ser o contrário. Pensando nisso, leio o texto a seguir. Ser justo é ser exato. É justa a chave que se encaixa perfeitamente na fechadura. A gaveta que não fica nem larga nem apertada no móvel. A medida das calças que me corresponde sem cobrar nem faltar. A peça exata do quebra-cabeça. As lentes que corrigem exatamente a miopia dos meus olhos. A nota que me corresponde pelo exame que prestei na escola. O que falta ou que sobra não corresponde à ideia de justiça, mas a de fraude por falta ou a generosidade por excesso. Podemos dizer e é preciso entender bem essa expressão que a generosidade não é justa. A generosidade é generosa. Se compramos um objeto cujo preço é 15 reais e damos 20 reais por ele não somos justos, somos generosos. Os justos são 15 reais e os outros 5 são a mais. De todo modo, na maioria das vezes, o fato de uma coisa ser justa ou não independente de nós. A justiça tem uma medida exata para ser cumprida. Por outro lado, a justiça tem um caráter de valor mínimo necessário, já que uma condição necessária para que nossas relações com os outros sejam corretas. Se não somos justos, não podemos ceder aos demais valores a justiça, como as ambulâncias, os bombeiros têm propriedade de passagem. O microfone está desligado. eu estava falando muitíssimo obrigado pela generosidade em nos ajudar no leitura do texto. Vamos tentar a partir desse texto a gente entrar um pouco no assunto da justiça. Entrar não, já entramos, mas expandi um pouco. Julio Aquileu, se você pudesse resumir esse texto numa palavra, só numa palavra, justiça seria o quê? O que seria justiça numa única palavra se a gente pudesse resumir esse texto? Acho que eu falaria que é uma responsabilidade. Justiça como responsabilidade, ok. Isso. Salvalay, numa palavra, se você pudesse resumir esse texto. Cristine, Facu, Luana, Kaique, numa palavra, se a gente pudesse resumir esse texto. Juliana, pode ir, Juliana, igualdade, Luana, exato, exatidão, de exatidão, Santos, Souza, Aguiar, Bettini, Sile, Mariana, numa palavra, se pudéssemos resumir esse texto. Kaique, equilíbrio, ótimo, muito bem. Temperança, o Ronald pontua lá, temperança, Salvalay, o direito, o perfeito, né? Nós já temos aí elementos, então, que nos dão, aí, reflexivo, reflexão, nós já temos elementos aí, então, que nos dão um norte para a gente pensar o que, qual é a noção filosófica de justiça, tá? A noção filosófica de justiça, ela está relacionada ao equilíbrio, né? A exatidão, aquilo que efetivamente é, aquilo que efetivamente se encaixa muito bem dentro de determinada circunstância. Eu posso falar assim, qual a chave justa para a minha porta? A chave que vai encaixar na fechadura e abrir a minha porta. Pode ser a melhor chave do planeta, pode ser uma chave até de ouro, ela não me serve de nada se ela não tiver um encaixe perfeito ali na minha porta. Por que que eu preciso de uma chave? Para abrir a porta e adentrar o ambiente no interior da minha casa. Se essa chave não funciona, de nada ela me serve, correto? Então, a chave justa é a chave que, de fato, vai funcionar ali na fechadura da minha porta e vai abrir a porta, correto? Então, justiça, segundo esse texto, está muito relacionada ao exato, àquilo que me efetivamente vai servir naquele momento. Essa noção filosófica de justiça, pessoas, ela vem lá desde os gregos. Aristóteles pensava a justiça como equilíbrio. O que que é uma sociedade justa? É uma sociedade de relações equilibradas. Por isso, a balança da TEMES, a balança da TEMES, ela dá ideia de equilíbrio. Os pratos dessa balança na noção de justiça não podem entender nem para um lado e nem para o outro. Por isso, a gente costuma dizer que a justiça tem que ser equilibrada para que ela se faça efetivamente, ela tem que ser equilibrada. Nós temos que ter equilíbrio. Eu não posso utilizar a questão econômica para dizer assim, olha, aqueles que podem pagar pela justiça a obtêm com mais rapidez. Aqueles que não podem pagar por ela dificilmente haverá. Ainda bem que nós, no Brasil, não precisamos disso, né, gente? Nós vivemos em um dos países mais iguais do mundo, em um dos países mais equilibrados do mundo, não é verdade? Concorda? E a gente não precisa pagar por justiça. A gente não precisa porque ela está aí ao alcance de todos. Só que não, né? Só que não. Nós vivemos em um dos países onde a gente tem um índice de desigualdade muito grande, um desequilíbrio enorme em todos os sentidos do termo desequilíbrio, principalmente desequilíbrio econômico, pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres, há um desequilíbrio muito grande na partilha da economia do país e há um desequilíbrio muito grande na partilha dos direitos. Nós vamos ver pessoas com acesso à educação, com acesso à saúde, com acesso à segurança, com acesso à alimentação digna, auxílio, assistência médica, etc. E vamos encontrar pessoas onde esses acessos são negados o tempo todo. Correto? Então, para essa noção filosófica de justiça, nós ainda estamos muito longe, mas longe mesmo, mas muito longe de alcançarmos, Kaique, esse equilíbrio que você pontua. E se nós estamos longe de alcançar esse equilíbrio, dentro do que a gente está discutindo aqui, nós estamos ainda muito longe de sermos um país justo. Portanto, a partir do texto que a nossa jovem colega Júlia nos auxiliou, justiça está relacionada a equilíbrio, está relacionada a uma sociedade razoavelmente equilibrada, onde esses tratos da balança precisam estar em equilíbrio. É claro que dizer sim, igualdade, no sentido radical do termo, é um negócio muito complexo, a gente teria que aprofundar outros aspectos da igualdade, da justiça como igualdade. Mas entender que justiça como equilíbrio é o primeiro ponto que eu preciso que vocês façam. Justiça está relacionada a equilíbrio, justiça está relacionada a exatidão e não necessariamente a igualdade. Depois a gente vai vir mais para frente, se não der para ser hoje, na semana que vem, quando a gente for fazer exercício, tem um teórico muito interessante, filósofo estadunidense, muito interessante, chamado John House, que ele vai dizer que o problema das nossas sociedades talvez tenha se confundido em justiça com igualdade. E justiça não é igualdade, o texto fala um pouco disso, justiça não é igualdade, justiça é equilíbrio. E igualdade e equilíbrio são palavras completamente diferentes. Na hora que vem, na hora do debate, a gente pode melhorar um pouquinho essa ideia. Não entenda que justiça e como igualdade. Ah, precisamos fazer uma sociedade justa onde... É complicado, né? É complicado. A sociedade justa onde todas as pessoas sejam iguais. Isso é impossível, porque em sociedade nenhuma as pessoas foram iguais, exatamente todas iguais. Nós precisamos de justiça para equilibrar essas desigualdades, tá? Nós precisamos de justiça, a justiça é justamente uma ferramenta para fazer com que essas desigualdades sejam equilibradas e sejam superadas, né? Sejam equilibradas e sejam superadas, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Minha cara Luana, minha jovem filósofa Luana, justifique seu ponto de vista aí, justiça como parte da bondade. Justifique aí pra mim, Luana. Você pode falar o microfone? Fique à vontade. Tá escutando? Tá me escutando? Perfeitamente. Eu pensei no seguinte, acredito que a justiça ela faz parte da bondade, por quê? Porque se você for bom e não for justo, acaba que essa sua bondade vai se transformar. É a mesma coisa que você ser bom, mas se você não for justo, você vai deixar de ser bom, você vai ser bobo, entende? Então, a bondade sem a justiça, ela se transforma. Você não vai poder ter o equilíbrio. A partir do momento que você deixa a justiça de lado, a sua bondade, ela já vira bobeira, porque se você não consegue mais ter o equilíbrio do certo e errado, do sim, do não, aí desanda tudo. Ótimo, perfeita observação, Luana, perfeito. Porque às vezes a gente concorda muito com essa ideia que o texto traz da generosidade. Ah, eu tenho que ser generoso, mas justiça não é generosidade. A generosidade é um valor nobre, é um valor muito interessante, a gente falou de empatia nas nossas duas últimas aulas, e a generosidade, ela está dentro dos valores que nós consideramos importantes para que empatia seja uma prática efetiva, tá? Mas a gente não pode se contentar só com a generosidade. Distribuir cestas básicas para pessoas carentes, por exemplo, por exemplo, não vai fazer de você uma pessoa justa. Perfeito, Luana. Só vai fazer de você uma pessoa boa, generosa, solidária. Mas não vai fazer de você uma pessoa justa. Você não está sendo justo ao fazer isso. Porque, no caso, você teria que lutar para que as pessoas que estão em situação de dependência, no caso aí do exemplo, das cestas básicas, um dia pudessem superar essa dependência. Por isso, a gente critica muito essas políticas onde você simplesmente transfere o dinheiro para a pessoa, dá dinheiro às pessoas, e não faz um processo para que as pessoas possam, com o tempo, superar as suas dependências, que sejam dependências econômicas, que sejam dependências no campo da educação, enfim, enfim, a gente faz umas críticas a esses determinados modelos e essas críticas fazem sentido justamente porque a gente acaba perpetuando dependências e a gente sabe que tem uma galera aí que lucra muito com a dependência alínea, né? Nós estamos chegando no período de eleições municipais e daqui uns dias já estão começando, não sei se vocês acompanham isso, já estão começando aí nas redes sociais, daqui uns dias isso vai aparecer mais evidentemente, vão aparecer aí os salvadores da pátria, como aparecem de tempo em tempo, né? Para resolver o problema da saúde, para resolver o problema da educação, para resolver o problema da segurança. Não sei se vocês observam, meninos, essas bandeiras, esses temas, saúde, educação, segurança, eu acompanho política tem pelo menos uns 25 a 30 anos, desde muito criança que eu acompanho essas discussões. E lá, em 1980, quando eu nasci, se você pega uma campanha política daquela época, saúde, educação e segurança já era prioridade. Décadas depois, saúde, educação e segurança prioridade. Atualmente, saúde, educação e segurança prioridade. Então, significa dizer que são bandeiras que viraram bandeiras interesseiras e não efetivamente bandeiras justas. Não que os temas não sejam justos, mas a forma com que eles são colocados, tá? A forma com que eles são colocados. Então, o que a gente tem aqui a partir do argumento de Luan? Cuidado para não confundir justiça com bondade. A justiça pode até ser parte do ser bom, mas o ser bom é entendido aqui como virtude das pessoas que querem e que sonham com a sociedade melhor. não ser bom no sentido do paliativo, do estar colocando pano quente nas coisas, amenizando problemas aqui ou para colar, porque a gente nunca vai chegar a uma sociedade justa. Correto? Perfeita observação, Luana. Para terminar, meninos, essa parte aqui, eu preciso, então, que vocês entendam justiça como, não como igualdade, tá? Não como igualdade. a gente tá questionando esse conceito de justiça como igualdade e a gente tá propondo aqui, a partir dessas filosofias que a gente tá analisando, principalmente a de Aristóteles, a gente tá propondo justiça como equilíbrio. Justiça é o equilíbrio que precisa existir. A justiça é a justa medida. Olha o que fala o texto que eu estou projetando aqui para vocês. Justiça é a justa medida entre o excesso e a falta, né? Justiça é essa justa medida entre excesso e falta. Perfeito? Não é igualdade. Não é tornar as pessoas iguais. É tornar relações equilibradas para que as desigualdades sejam sanadas, amenizadas ou minimamente equilibradas, tá? Perfeito, gente? Como é que a gente vai fazer isso? Como isso é possível de ser feito? Aristóteles propõe três caminhos, três noções de justiça. A justiça distributiva, a justiça comutativa e a justiça corretiva, tá? A justiça distributiva tá relacionado àquilo que a gente já entende que seria fazer com que os bens, as riquezas de uma determinada sociedade sejam distribuídas entre as pessoas para manter o equilíbrio entre essas pessoas. Exemplo, nós temos muita concentração de riqueza, por exemplo, em áreas urbanas, em centros urbanos, e temos uma extrema pobreza em periferias. nessa noção de justiça distributiva, essa riqueza que tá muito concentrada no grande centro, ela deveria ser deslocada de certa forma, partilhada de certa forma, para que ela chegue um pouquinho lá na periferia onde não tem nada. Para que lá também as pessoas possam ter um equilíbrio, possam ter um razoável para sobreviver. Percebe, meninos, que quando a gente hoje discute essas coisas aqui na nossa sociedade, Brasil é uma bênção para isso, né? Brasil é uma bênção. Quando a gente discute essas coisas hoje nos contextos que nós vivemos aí, aí de repente alguém vai te chamar lá, lá vem comunista. Não é isso que as pessoas falam? Ih, lá vem comunista. Ih, lá vem, vai para Cuba, não é isso que as pessoas falam? Olha aqui, século V, Aristóteles já falava isso. Nem existia ainda a noção de comunismo. Cuba nem pensava ainda no planeta em existir. Marques nem pensava em vir nesse planeta ainda. Aristóteles, lá na sua obra, quando trabalhou justiça, já falava da noção de distribuição. Olha aqui, já falava da noção de distribuição. Depois, justiça comutativa. justiça comutativa, responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. O texto que a Júlia leu fala um pouquinho disso. Se o meu celular vale 100 reais, eu não teria que pagar 150 por ele. É uma relação injusta, é uma troca injusta. meu celular só vale 100 reais. É, Belson, tá chegando agora, né, Caio? Aham, tô de olho, Cristão. Então, se o meu celular só vale 100 reais, é injusto pagar por ele 150. Então, a justiça comutativa, ela visa organizar esse equilíbrio de bens pra que o negócio não desanda todo. Vamos pensar nas relações, nas nossas relações de consumidores hoje. Quantas vezes nós pagamos muito mais caro por um produto além do preço porque a gente quer aproveitar de uma determinada situação. Gente, pergunto pros pais de vocês quanto que eles pagaram por uma botija de gás naquela época em que, naqueles dias, no início da pandemia, em que gás era quase que uma relíquia. Quando se achava, o preço era exorbitante, era lá em cima. Ou seja, totalmente injusto no sentido de que você está aproveitando de uma situação pontual para fazer uma troca totalmente equivocada, totalmente desequilibrada. Então, a justiça comutativa, ela visa equilibrar essas trocas de bens pra que a gente possa, por exemplo, pagar um preço justo por um determinado bem que nós precisamos consumir. E, por fim, a justiça corretiva, essa justiça está relacionada àquilo que a gente já entende mesmo por correção, que seria basicamente a punição para determinados crimes dentro das sociedades. Para aquelas pessoas que não conseguem manter o equilíbrio nas relações, ter uma vida dentro da lei e razoavelmente equilibrar, a justiça corretiva estabeleceria punições, estabeleceria pagamentos, punições para os crimes determinados delitos coletivos. O Alistóteres disse que para a gente ter uma sociedade equilibrada, nós precisaríamos dessas três noções de justiça juntas, distributiva, comutativa e corretiva. Correto? Nosso tempo já se foi, vou encerrar aqui a gravação. Muitíssimo obrigado a vocês pela participação. Na semana que vem a gente discute isso, tá? Hoje foi só para apresentar o conteúdo mesmo. Semana que vem